Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar nos assistindo estamos passando aqui com mais uma atualização diretamente do bairro do Mutange, Maceió, Alagoas um dos cinco bairros afetados pessoal, desde já quero agradecer aqui a todos vocês, quem não foi inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha para mais pessoas ver, deixe seu joinha, seu comentário, que isso ajuda muito a gente, esse vídeo está sendo gravado no dia 26 de 5 de 2024, como vocês podem ver aí as tubulações entrando na entrada das minas né, tá vendo, e olha para onde ela segue, em direção àquela mini usina, como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá vendo, que é lá que é feito o procedimento para ser preenchido as minas com areia e água vamos ver se ela está funcionando hoje, vocês podem ver que ela vai diretamente para essa minuzina, tá vendo, olha, tubulações, olha a areia passando aí na esteira, como vocês estão vendo, funcionário aí, trabalhando ali embaixo, aquele tanque ali, enchendo com água, de água né, olha aqui onde era o campo do CSA que eles estão aterrando, tá vendo pessoal, quanto de areia, tanta areia que eles já colocaram aqui novamente, essa areia aqui é para ele preencher, é para ele aterrar essa área aqui, é que vocês estão vendo, tá vendo, cheio de água aqui, eles vão aterrar essa área aqui todinha, também, igual ele fez aqui ó, nessa parte que já está aterrada, muita areia, muita areia mesmo já tem aqui ó, eles já colocaram aqui ó, para fazer o aterro né, aterrar essa área aqui, vamos ver como é que se encontra ali na frente, nessa nova atualização que a gente está fazendo para vocês, aqui ele já aterrou essa área aqui todinha né, como vocês estão vendo aí no vídeo né, bem inídito, um voo bem baixinho, para vocês terem uma noção ó, tem uma bitoneira aqui ó, bitoneira, eles, bitoneira aqui, isolaram a área né, que vocês estão vendo a fita, os cones ali eles isolaram, não sei o que vai ser aqui ó, mas vamos aqui para frente para a gente dar uma olhada hoje como é que se encontra ali onde era a mina 18 que ela veio a colapsar, pessoal publiquei um vídeo ontem, quem não assistiu, vá lá assistir que é um vídeo muito interessante, de comparação de como era essa região aqui, e como tá atualmente, como era há muitos anos atrás né, em meses, eu fiz a comparação de tudo mesmo tempo, para vocês terem uma noção melhor, esse vídeo foi publicado ontem, depois vocês dêem uma olhadinha lá, que é um vídeo bem interessante, se vocês não assistiu, vamos ver aqui como é que se encontra aqui essa área, continua a mesma movimentação né, os containers continua aí, a sonda como vocês estão vendo, continua aí, não teve nenhum tipo de alteração aqui, em relação a, aos vídeos, a atualização anterior né, não sei se pode ver, continua tudo aí né, todos os materiais, os equipamentos aí, os containers né, que eles utilizam como alojamento também para guardar os materiais, aqui na frente, tem vários materiais ali, perto do, das placas solares, vamos aqui em direção à mina 18, para a gente dar uma olhada como é que se encontra hoje aqui, nessa nova atualização que tá sendo feita no dia 26 do 5 de 2024, 10 de já pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, fortalece, ajuda a gente, ative o sininho de notificações, compartilha, deixa o joinha, que é muito importante, seu comentário, isso ajuda muito a gente, gente, vocês podem ver que a água da lagoa tá bem suja hoje né, comparação às atualizações anteriores, bem suja a água tá, aqui ó, tem bastante água, como vocês podem ver, a água tá passando com enorme facilidade né, aqui ó, tá vendo, enorme facilidade de um lado para o outro, enorme facilidade, sensor ali, aquele sensor é guerreiro viu, continua ali firme e forte, vocês podem ver que a água tá com bastante facilidade passando aqui né, ó, vocês podem ver que hoje a gente conseguimos detectar aqui um jacaré, um jacaré aqui ó, vou baixar a câmera para vocês terem uma noção, ver melhor, aqui ó, eu acabei aqui ó, quietinho, vamos levantar um pouco a câmera para a gente dar um, dar uma olhada aqui, ali ó, a antiga oficina mecânica, como é que ela se encontra hoje, a antiga oficina mecânica, a situação que ela tá hoje né, vocês podem ver aqui que ela tá inclinada né, afundando mais um lado do que o outro, isso é bem inícito né, como vocês estão vendo aí nas imagens, esse tripé aí que vocês estão vendo, é o tripé que, isso é um sensor tá, vocês podem ver que tem um negócio preto aí, como se fosse uma mangueira que passa o fio né, dessa placa solar ali, aqui tá no poste, aqui eles instalaram uma sonda novamente ó, instalaram a sonda novamente aqui né, eles tinham retirado todos os materiais dessa área, eles instalaram a sonda aqui novamente, como vocês estão vendo aí no vídeo, inícito né, ó, que essa casa aqui cheia de água tá vendo, bastante água, aqui ó, olha esse ângulo para vocês terem uma noção do terreno, como é que se encontra aqui, as rachaduras, muitas rachaduras né, bastante rachadura mesmo aqui ó, vai levantar um pouco a câmera para a gente dar uma olhada, olha ali a marcação que eles colocaram aquela boia para os pescadores não passarem né, dentro dessa área aqui, aqui, vem para esse local aqui né, subir um pouco, vou baixar a câmera para vocês terem uma noção de como é que se encontra aqui, do alto assim, a gente tem uma noção melhor de como tá o terreno geral né, nessa área aqui onde era a mina 18, tá vendo, vamos dar uma olhada lá na frente agora, sair um pouco daqui, aqui, vamos ver como é que se encontra, vocês podem ver que a água tá bem suja né pessoal, hoje né, a água tá bem, bem barrenta, vamos ver aqui, esse outro lado aqui, lembrando que aquela estradazinha, ela ligava essa outra aqui, é onde era a mina 18 que ela veio colapsar, no vídeo de ontem eu publiquei e expliquei bem direitinho aqui, em questão dessa situação, vocês que não assistiu vão lá assistir, vocês vão entender melhor, ó, outro jacaré aqui ó, como vocês estão vendo ó, outro jacaré aqui ó, outro jacaré, mais outro jacaré aqui também ó, como vocês estão vendo ó, mais outro jacaré aqui ó, jacaré tem bastante aqui ó, muito mesmo, perigoso demais essa lavoura para tomar banho, tem muito jacaré aqui, todas as atualizações que a gente faz, a gente vê muito jacaré, ó pessoal, isso aqui é novidade ó, mais outra sonda aqui ó, tá vendo, já enchei aqui totalmente de materiais ó, só pra isso, outra sonda aqui ó, ó, isso é novidade, é uma nova sonda que eles estão saindo por aqui, e a outra tá lá instalada, vocês podem ver que a outra tá lá, ó, subi a câmera um pouco, vou baixar por causa da qualidade do sol, tá estourando a imagem, mas olha a outra continua lá instalada, tá vendo, eles não retiraram não ó, vamos aqui dar uma olhada nessa mini usina aqui para ver se ela tá funcionando hoje né, ver como é que tá a movimentação dela aqui ó, aqui para vocês verem ó, vamos baixar um pouco a câmera, passar aqui bem devagarzinho, essa água aí parada né, água suja, baixar a câmera para a gente ver o que é que tem aí dentro, aparentemente nada né, só sujeira mesmo, vamos dar um giro aqui, com calma, cuidado, vamos ver se a mini usina tá funcionando hoje aqui, provavelmente tá, vocês estão vindo lá para a carregadeira, vai colocar a areia ali, ela vem passar aqui nessa esteira né, ela passa aqui nessa esteira, uma tá parada, ela não tá funcionando não ó, mas a outra tá funcionando, eu vi agora, olha aí essa outra tá funcionando tá vendo, a areia passando, olha, bastante água aqui dentro dessa antiga clínica, tá vendo, muita água aqui dentro, vamos aqui na frente para a gente ver, muita areia né pessoal, tanta areia aqui ó, essa areia que ele utiliza para fazer os preenchimentos e não só os preenchimentos, eles utilizam essa areia também para fazer o aterro né, que eles estão aterrando ali aquele, aquela área ali do campo do CSA, eles utilizam para isso também, ó, aqui tem alguns materiais ó, já, já tava aqui no vídeo anterior né, continua aí, eles não tiraram, vamos dar uma olhada ali na frente né, a gente, é muito difícil tá filmando aqui, mas vamos dar uma olhada para ver como é que tá hoje, olha, muitos materiais aqui ó, sonda tá vendo, instalada e muitos materiais mesmo, vamos se aproximar mais para a gente ter uma noção e ver melhor, olha para isso pessoal, estão instalando outra sonda aqui né, que já tá instalada praticamente, e vocês podem ver, tanto material aqui ó, eles estão trabalhando aqui nessa área ó, e não é pouco não, nídito aí nas imagens como vocês estão vendo ó, não vou me aproximar muito porque, tem uns cabos de aço aí muito fino, mal dá para a gente identificar, tá, é perigoso, mas pessoal, desde já, quero agradecer aqui a todos vocês, novamente, quem não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha para mais pessoas verem, deixe seu joinha, seu comentário, que isso ajuda muito a gente a fortalecer o nosso trabalho, de verdade mesmo, aqui ó, essa atualização que tá sendo feita no dia 26 de 5 de 2024, olha aqui do alto, um ângulo bem mais alto né, para vocês de uma altura bem mais alta aqui, eu vou subir mais um pouco, isso aqui é o bairro do Mutange embaixo, e essa encosta todinha aqui fazia parte do bairro do Mutange né, essa área aqui, a parte de cima, vocês estão vendo, era o bairro do Pinheiro, é o bairro do Pinheiro né, Pinheiro, Farol e essa parte de cima, vocês podem ver já foi demolida várias casas, muitas casas né, essa parte de cima, ali para frente fica o bairro do Flechal né, e eles demoliram uma boa parte das casas do bairro do Flechal, dá para vocês avistar a praia daqui ó tá vendo, olha a praia, dá para a gente avistar daqui, essa praia aqui ó, essa parte dessa praia que a gente tá vendo aqui, deixa eu virar para encaixar melhor aqui na imagem, é a praia da avenida ali, essa praia que a gente tá olhando, vendo aqui ó, onde fica o porto né, o porto de Maceió, essa área aqui ó, dá até para ver um navio lá embaixo tá vendo, né, bem distante mesmo, nesse ângulo aqui vocês tem uma noção melhor. Pessoal, 10 de já quero agradecer a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima atualização, obrigado pessoal. Boa! Boa!